E aí Nickfans, tô aqui de novo pessoal, de novo, hoje vai ser movimentado, dia de draft né, na NBA. Sou Victor Hatipa do canal Nickfans Brasil. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixa o like e apoia o nosso projeto pessoal, beleza? Enfim, vamos para o tema do vídeo. Desculpa. Segundo o Ian Bagley, várias pessoas influentes dentro do New York Knicks são fãs da ideia de adicionar Dante DiVecenzo ao elenco da próxima temporada. Esse é outro rumor que tá muito forte ultimamente entre as bases, ele jogou em Vila Nova, então de repente mais um naquela história do Michael Breeds e o Vicenzo agora também influenciando com relação ao Knicks. Como é que você recebe essa informação? Você acha interessante? Você acha que existe possibilidades do Knicks conseguir? Queria saber a opinião de vocês pessoal, pra gente ir debatendo e lógico, tendo novidades, vou postando aqui no canal Nickfans Brasil pra gente turbinar esse canal aqui com todas as notícias possíveis do Knicks, né? E vamos lá pessoal, beleza? Beleza? Enfim, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e apoia o nosso projeto, beleza? Grande abraço, Knicksfans!